Vamos fazer mais alguns exemplos sobre limites. Vamos buscar outro problema. Se tivermos o limite, quando x tende para 3 de, digamos, x ao quadrado menos 6x mais 9, sobre x ao quadrado menos 9. Assim, a primeira coisa que temos de fazer, sempre que vemos um problema de limites, é essencialmente substituir o número. Se estiver bem definido como número real, então, basicamente, temos o problema resolvido. Bem, geralmente está resolvido. Não gosto de fazer afirmações radicais. Se a função é contínua, está resolvido. Mas, desta vez, se substituirmos o 3 no numerador, obtemos 3 ao quadrado, que é 9, menos 18 mais 9. Isso fica igual a zero. E o denominador, vejamos. 3 ao quadrado menos 9. Que é também igual a zero. Bem, não gostamos nada de ter zero sobre zero. Minha caneta não funciona outra vez. Não é bom termos zero sobre zero. Portanto, será que existe alguma forma de podermos simplificar esta expressão? Talvez, levando-me a uma outra expressão que, quando calculada em x, igual a 3, dê algo que já faça sentido. Bem, temos aqui dois polinômios que parecem relativamente fáceis de decompor em fatores. Gosto de decompô-los em fatores, porque talvez fiquemos com algo igual no numerador e no denominador. Nesse caso, já podemos simplificar. Então, isto parece x mais 3... Não, 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 não. x menos 3. Isto é x menos 3. Isto parece mesmo ser x menos 3 ao quadrado. Mas vamos antes escrever x menos 3 vezes x menos 3, que é, claro, x menos 3 ao quadrado. De seguida, no denominador, sabemos como decompor este polinômio em fatores. Este é x mais 3 vezes x menos 3. Sim? Assim, o limite, quando x tende para 3 desta expressão, é o mesmo que o limite, quando x tende para 3 desta expressão. E, claro, não há nada que possamos fazer para mudar o facto desta função, ou desta expressão, não estar bem definida para x igual a 3. Porém, se a pudermos simplificar, talvez possamos calcular o limite. Bem, se partirmos do princípio de que x é qualquer número, excepto 3, podemos riscar estes dois termos, porque nunca serão zero, certo? Só são zero quando x é exatamente igual a 3. No numerador e no denominador, podemos riscar isto. Podemos dizer que este resultado é igual ao limite quando x se aproxima de 3 de x menos 3 sobre x mais 3. Agora, vamos tentar pôr aqui o valor de x e ver o que obtemos. Bem, no numerador, ficamos com 3 menos 3. Continuamos a obter zero, mas no denominador, obtemos 6, certo? 3 mais 3 é 6. Então, temos um bom número real. Zero sobre 6, bem, este é um número real, é zero. Zero sextos é zero. E isto foi interessante. Da primeira vez que fizemos isto, obtivemos a resposta zero sobre zero. Agora, temos a resposta zero ao simplificarmos. Mas, claro, que é muito importante relembrar que esta expressão não está definida em x igual a zero. Está definida em todo o lado, mas se traçarmos isto num gráfico e encorajo-vos a fazê-lo, vão ver que à medida que se aproximam cada vez mais de x igual a 3, o valor desta expressão aproxima-se de zero. Sei o que estão a pensar. Bem, isto era zero sobre zero. Cada vez que obtemos zero sobre zero, será que vamos sempre obter zero quando simplificarmos a expressão? Bem, vamos explorar isso. Vamos limpar a tela. A caneta não está a trabalhar. Digamos que temos o limite, quando x tende para 1, de x² menos x menos 2. Não, digamos que é x² mais x menos 2. Como podem ver, estou a fazer isto de cabeça e posso cometer erros. Tudo isto sobre x menos 1. Bem, mais uma vez, se avaliarmos isto, vejamos o que acontece quando x é igual a 1. Obtemos 1² mais 1, portanto, é 2 menos 2. Ficamos com zero sobre zero. Mais uma vez, obtemos zero sobre zero. E temos de fazer algo para, eventualmente, simplificarmos isto. Bem, vamos começar por fatorizar o numerador. Então, isto é o mesmo do que o limite quando x tende para 1... Bem, é x menos 1 vezes x mais 2 sobre x menos 1, certo? Vão ver, descobrem isto com mais facilidade quando fizerem mais problemas sobre limites. Mesmo que este fator aqui em cima, esta expressão, seja difícil de fatorizar, o mais provável é que uma das coisas no denominador que esteja a fazer com que esta expressão seja indefinida venha, provavelmente, na decomposição em fatores aqui. Então, por vezes, podemos ter uma coisa mais complicada que não seja tão fácil de decompor em fatores como esta aqui. Mas um bom ponto de partida será tentar adivinhar se um dos fatores está na expressão do denominador. Este é um bom truque para resolver estes problemas. Só temos de simplificar agora esta expressão. Mais uma vez, se partirmos do princípio de que x não é igual a 1 e que, portanto, estes fatores aqui não são iguais a zero, então podemos cancelá-los. Vemos que isto é o mesmo do que o limite quando x tende para 1 de x mais 2. Bem, agora é muito fácil. Qual é o limite quando x tende para 1 de x mais 2? Bem, basta substituir aqui 1 e obtemos 3. É interessante. Tentámos avaliar a expressão em x igual a 1 e obtivemos 0 sobre 0. No exemplo anterior, vimos que, quando simplificámos, obtivemos 0 e, neste exemplo, obtivemos 3. Na verdade, recomendo que, se tiverem uma calculadora gráfica, traçem estas funções que estamos a fazer num gráfico e tentem observar visualmente que é verdade que o limite quando nos aproximamos de, digamos, x igual a 1 se aproxima realmente dos limites que estamos a calcular. Inventem os vossos próprios problemas. É isso que estou a fazer, para vos mostrar como isto se faz. Vamos fazer outro. Vamos fazer um que eu acho que é bastante interessante. Qual é o limite quando x tende para infinito? O limite quando x tende para infinito de, digamos, x ao quadrado mais 3 sobre x ao cubo. Portanto, a forma como penso nestes problemas, quando temos x a tender para mais infinito, passa por pensar no que acontece quando temos valores de x realmente grandes. Há um truco para fazermos isto. Se tiverem uma calculadora, até mesmo se não tiverem nenhuma, é colocar aqui números grandes. Vejam o que acontece quando x é um milhão, quando x é mil milhões, quando x é um trilhão. Acho que já perceberam onde quero chegar. Se existir um limite aqui, vão ver logo qual é. Costumo pensar nisto desta forma. No numerador, o termo que cresce mais depressa é o termo de x ao quadrado, certo? Este é o termo que cresce mais depressa. No denominador, qual é o termo que cresce mais depressa? Bem, no denominador, o termo que cresce mais depressa é este, o x ao cubo. Portanto, qual é que vai crescer mais depressa, x ao cubo ou x ao quadrado? Sim, x ao cubo vai crescer muito mais depressa do que x ao quadrado. Assim, este denominador, à medida que temos valores de x cada vez maiores, vai crescer muito mais depressa do que o numerador. Portanto, como podem ver, se o denominador cresce muito mais depressa do que o numerador, À medida que temos números cada vez maiores, vamos obter uma fração cada vez mais pequena, não é? O resultado vai aproximar-se de zero. À medida que caminhamos para infinito, aproximamo-nos de zero. É uma forma pouco rigorosa de pensarmos nisto, mas dá para resolver estes limites simples com quocientes de polinômios. Outra forma seria dividir esta fração. Podemos mesmo dividir esta expressão racional e obtermos algo como 1 sobre x, mais qualquer coisa, mais qualquer coisa. Depois veríamos o limite quando x tende para mais infinito de 1 sobre x, que também é igual a zero. Vamos fazer mais um problema. Vamos fazê-lo depressa, pois estamos a ficar sem tempo. O limite quando x tende para infinito de 3x² mais x sobre 4x² menos 5. Por vezes estes problemas podem parecer confusos, mas são muito fáceis. Só têm de pensar no que acontece quando têm valores de x realmente grandes. Bem, à medida que obtemos valores de x realmente grandes, estes termos pequenos não crescem tão depressa como estes termos grandes. Não são relevantes, pois temos valores de x realmente grandes. Neste caso, estes já não nos interessam. E depois, estes dois termos de x crescem à mesma velocidade, certo? Estes crescem nesta proporção de 3 para 4. Portanto, o limite aqui é realmente muito fácil. É de 3 quartos. O que temos de fazer é descobrir qual o termo de crescimento mais rápido na parte de cima, o termo de crescimento mais rápido no denominador, e depois perceber para que valor isso tende. Se temos termos com o mesmo expoente, então cancelam-se como aqui, em que o limite dá 3 quartos. Esta é uma forma pouco rigorosa de resolver isto, mas dá-nos uma resposta certa nestes limites com quocientes de polinómios. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.